Fala, eu sou o Fulte Beast e hoje a gente vai jogar Highman Adventures Porque é o único que tem pessoal lá Eu vou ficar confortável aqui pra... Porque as... E vocês falando inconfortável? Falando inconfortável? Fiquem inconfortáveis também vocês Porque eu quero que vocês vejam o vídeo Só que eu também não quero que vocês fiquem aí Se matando só pra ver o vídeo Então, tipo, fica aí, relaxa e vê o vídeo Enquanto eu tô jogando eu não vou poder falar Porque eu tô no microfone Então, é Toda vez que eu clicar eu não vou poder falar Tipo, agora eu tô falando Porque assim Se vocês gostarem Eu vou fazer a parte doido Ih, não peguei aquela parte Lembrei como faz isso Olha isso que legal, né Eu tô usando o Gamepad Vocês falam Nossa, isso é tão ruim O Gamepad Não, o Gamepad tá bugado, tá Não sei como faz isso Sem fora o Gamepad Porque Eu também tô usando o Gamepad também É assim que se faz É assim que se faz É assim que se faz E aí, galera Tô com o celular da minha mãe E minha mãe tá reclamando Ô, mãe Vente um pouquinho Eu chamei minha mãe Por causa que eu tô gravando Não quero acabar a gravação Inteira Vocês sabem como que é Vocês sabem como que é Quem é youtuber Sabe como que é Quem tá assistindo é youtuber Sabe como que é Eu preciso fazer mais de 10 minutos de vídeo Pra ser monetizado Então É assim que sabe como que é É assim que sabe Eu consegui Boa Não quero ver O que funciona Legal Legal Quase ganhei o dramático Vamos embora Toque para pular Vamos pra cá Pesquisa Pesquisa É bizarro A gente vai ter que ir pro outro lado Agora vai ser bichão Olha isso Vejo como o profissional faz É isso que eu falei Melhor Sofr정을 Agora é ISSUE going pra receber Música Já Agora vai ser Mulher Vou ficar utsu Até a 2017 Maravil transcript Dia ver Que So guys, we never arrive. So guys, we're going to go to the next one. é não uma coisa ali beleza pera 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 não não é nada não é nada tá agora não vou porque eu vou mudar ah não ali que tá o cardinho que eu pego tá bom pega mata spade morreu que bosta e 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